E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então percebam que a cronologia é perfeita. Enquanto Jesus estava aqui na terra, nos momentos finais, ele falava, olha, eu vou enviar o Espírito Santo. Mas assim que ele chegou no céu, ele disse que o Espírito Santo tinha sido enviado. O desejado, eu quero ler um texto para vocês do desejado, que diz o seguinte. Desejado de todas as nações. Crianças, por que o Espírito Santo teria que ser enviado? Para auxiliar os discípulos, certo, mas por mais qual motivo? Através do Espírito Santo, seria a única maneira que Jesus estaria conosco. Jesus, nós não estaríamos órfãos. Por que que ele disse assim, olha, não vos deixarei órfãos. E ele dará testemunho de mim. Muito bem, Aninha, já está interpretando as Escrituras. Estou fazendo uma discípula. É isso mesmo, ele dará também testemunho de Jesus. Porque Jesus disse assim, eu não vos deixarei órfãos. Assim, vamos tentar entender o texto. Eu não vos deixarei. Então, ele mostra que até aquele momento, eles não eram órfãos. Porque eu não vos deixarei órfãos. Só que Jesus estava indo. E de que maneira que agora os discípulos teriam paternidade? O texto não diz que Jesus daria outro pai. É eu que não deixo órfão. Mas na pessoa do Espírito Santo, eu vou estar com vocês. O desejado diz assim, na página 25. Esse texto é importante para vocês, tá, crianças? Eu acho que os papais aqui, os adultos, já conhecem essa ideia. Mas tenham em mente isso que a gente vai estudar agora, tá? Tá bom? Guardem esse ensinamento no coração de vocês. Diz assim, ó. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Não o deu somente para levar nossos pecados. Não, de maneira alguma. E nem somente para morrer como sacrifício por nós. Na verdade, Deus deu Jesus a esta raça caída. Então, Jesus é de quem? É nosso. O texto diz que Deus deu Jesus para nós. Ele é nosso. Para sempre. Então, nós temos, nós também... Jesus é uma propriedade nossa. Para nos assegurar seu imutável conselho de paz. Então, na verdade, que interessante. Jesus se tornou o selo que dá validade à declaração de Deus, de que amava a humanidade. Deus falou assim, olha, eu amo a humanidade. E Lúcia falava, não, você não ama ninguém. Ele, olha, a prova que eu vou te dar de que eu amo a humanidade é que eu vou usar o meu filho querido para ser um penhor disso. Eu vou dar ele para a humanidade. Para você ver como a humanidade é importante para mim. De hoje em diante, ele pertence à humanidade. Para nos assegurar seu imutável conselho de paz. Deus deu seu filho no gênero a fim de que se tornasse um membro da família humana. Retendo por toda a eternidade a natureza humana. Então, percebam que foi consensual. Jesus aceitou. Mas quem foi que propôs que isso fosse assim? Foi Deus. Ele falou, olha, de hoje em diante você vai ser um eterno membro da família humana. Um eterno membro da família humana. 25. E aí é por isso que a página 669 fala o seguinte. Limitado pela natureza humana, Cristo já não poderia mais estar em toda a parte em pessoa ao mesmo tempo. Era, portanto, do interesse deles que ele fosse para o Pai e então enviasse o Espírito Santo. Quantos olhos o Cordeiro tinha? Sete. Quantas são as fases pelas quais a humanidade passaria até a sua vinda? Sete. Então, quer dizer que durante todos os períodos da igreja, todos os períodos do selo, todos os períodos da igreja, quem estaria presente conosco através do Espírito Santo? Jesus. Cada olho representando uma fase. Cada olho representando uma fase. Então, Jesus nos foi dado como um presente. Ele veio como um presente para a humanidade. Ele é nosso agora, Giovana. Jesus é nosso. Eternamente nosso. A irmã White fala assim no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 250. Ó. Deus e Cristo, desde o princípio, sabiam da apostasia de Lúcifer. Desde o princípio. Quando ele foi criar os anjos, ele sabia. Este vai se rebelar. Interessante que muitos acusam Deus. Mas se Deus é amor, por que ele criou Lúcifer? Mas, na verdade, esta é a maior prova de que a gente pode confiar em Deus. Que ele não nos engana. Se ele não criasse Lúcifer, quem ia saber? Ninguém. Mas Deus é tão sincero, tão sincero, que mesmo que ele se exponha, ele sempre vai falar a verdade. Não importa por quais consequências tenham. Não é à toa que Salmo diz assim. Salmo 89. Deixa eu ver se é Salmo 89. Justiça e juízo são a base do seu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do seu rosto. Então, misericórdia e verdade constituem o fundamento do governo de Deus. Então, por que nós podemos confiar em Deus? Porque ele jamais vai nos enganar. Jamais. Ele sempre vai ser verdadeiro. Então, desde o início, desde o princípio, eles sabiam da apostasia de Satanás e da queda de Adão. Então, lá atrás, não tinha nem plano de criar o homem, Giovana. Deus sabia. Vamos criar uma raça e eles vão se rebelar contra nós. Pelo poder enganador de Satanás. O plano da salvação foi, então, elaborado para remir a raça caída. Para dar a essas criaturas que seriam criadas uma nova oportunidade. Foi, então, que Cristo foi designado nesse concílio. O que aconteceu a gente não sabe quando. Não sabemos quando, mas antes da criação dos anjos. Cristo foi designado. Quando uma pessoa é designada, ela é uma voluntária naquela designação ou é indicada? Foi escolhida, indicada. Então, neste encontro da divindade, nós não sabemos quais critérios foram trazidos em pauta. E aí, um dia, eu gostaria de perguntar isso no céu. Por que Jesus da divindade foi escolhido para vir para a humanidade? Porque, por mais que eles tenham um só pensamento, eu acredito que é uma divindade que tem a sua própria personalidade. Na verdade, tem a sua própria personalidade. Hermote fala, né? As três grandes personalidades do céu. Por que Jesus foi escolhido dos três? Com certeza, eles não tiraram para o ímpar. Alguma coisa nas características do Deus Jesus foi feito com que ele fosse eleito para vir se tornar homem. Cristo foi designado para o cargo de ser o mediador da criatura de Deus. Então, ele foi indicado para ser o mediador. Ele foi destinado, Jesus, desde a eternidade para ser o nosso substituto empenhor. Antes que o mundo fosse feito, havia sido combinado, a palavra combinado está aqui, que a divindade de Cristo fosse envolta na humanidade. Então, em um momento que a gente não sabe quando, não tinha nem anjo, não tinha nada ainda, foi feito um concílio. E nesse concílio foi decidido que Jesus teria que se tornar homem e vir para a terra. E não só isso, ele deveria permanecer como um homem por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Então, quando nós chegarmos lá no céu, vamos ver Jesus assim como nós. Ok? Então, vamos retomar o raciocínio. Nós acabamos de fazer uma pausa, na verdade, uma meditação. Acabou surgindo uma pergunta sobre o que seria Jesus ser um Deus homem. E acabou que refletimos em vários textos. Se você quiser, reflita também. Meditado sobre os anjos, páginas 196. Desejar de todas as nações, páginas 25. Desejar de todas as nações, páginas 669. João 16, 14 e 15 também. São textos que vão lançar a luz indicando a íntima ligação que Jesus tem com a humanidade. Como o mensagem de Escolhidos, o volume 1, na página 250, mostrando que ele foi indicado em eras passadas para ser o nosso substituto e mediador. E por isso a sua alma anela está ligada à nossa alma. E ele hoje está ligado a nós através dos sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Ou seja, durante o período das sete igrejas, sete selos e sete trombetas, Jesus, na pessoa do Espírito Santo, estará presente com cada coração contrito. Avancemos, então, para o verso 7. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Verso 8. Antes de dizer o verso 8, mencionar, percebam que... Ele tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono. É importante, Link, todos aqui que estão presentes, nós estamos atentos a cada detalhe. Por exemplo, esse verso 7 eu posso provar que é no santo? Só usando contexto, mas o verso 7 dá luz para dizer que Jesus está no santo? O que vocês acham? Essa é a visão mais criteriosa que precisamos ter. Vocês acham que o verso 7 lança luz para dizer que Jesus está no santo? E olha que é claro. Não é muito enigmático. O texto diz que Jesus veio. Ele veio de onde? Da terra. E ele foi até quem? Aquele que estava sentado sobre o trono. Mas quando você olha o capítulo 4, verso 4. E ao redor do trono havia 24 anciãos. Verso 5. E do trono saiam relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo. Então, dá pauta para isso? Claramente. Por quê? Porque a palavra trono indica aqui posição geográfica. E a posição geográfica em que o trono está inserido é diante das sete lâmpadas, que é o candelabro. Então, está vendo os detalhes? Por isso que a irmã Watt fala que devemos aprender como? Ponto por ponto. Porque aí, a partir de qualquer lugar, você dá um estudo. Então, imagina se alguém fala assim, Gabriel, e esse texto? E veio e tomou? Eu não entendo. Já dá para você entrar com qual doutrina aqui? A doutrina do? Do santuário. E aí, você vai avançando nas escrituras. Verso 8. E havendo tomado o livro, os quatro animais, que são o quê? Os quatro animais são? Os anjos. Os serafins. E os vinte e quatro anciãos, que também são o quê? Anjos também. Prostraram-se diante do cordeiro. Tendo todos eles arpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Ok, esse texto aqui dá para sustentar também que Jesus está no santo? Porque onde eram oferecidas as orações? No santo. E aí, o que acontecia com a fumaça? Subia e passava para o santíssimo. Então, o verso 8 também lança a ideia. E é interessante que, por exemplo, Araceli de Mello usa o capítulo 4 e 5 para falar que foi o início do juiz investigativo. É um escritor antigo, comentou um livro dessa grossura. É muito bom o material. Mas ele não se atentou a esses tantos detalhes que indicam que Jesus estava no santo. Verso 9. E cantava um novo cântico, dizendo, Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Por quê? Agora, o porquê num texto. O porquê quer dizer o quê num texto? É. A razão pela qual foi assim. Então, Jesus é digno por quê? Então, o porquê vai explicar a razão pela qual Cristo é digno. Por que que ele é digno, então? Porque foste morto e com teu sangue nos comprastes para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes. E reinaremos sobre a terra. Eu não posso deixar de mencionar um texto do Verdade sobre os Anjos, porque aqui o texto diz que estes 24 anciãos e os quatro animais, porque aqui, ó, pois nos comprastes. Aqui é quem que está falando? Os seres celestiais. Alguém pode falar, ah, mas os 24 anciões são homens, porque diz o texto que eles foram remidos. Mas quando se clama nos remistes, quem é que está falando? Todos os seres celestiais, porque não estão todos ali? Não tem os quatro seres viventes aqui também? Então, ok, concordamos então que os 24 anciãos são homens e foram remidos, porque o texto diz que eles foram remidos. Ok, mas então e os outros que também estão falando que foram remidos e são anjos, os quatro seres viventes, que são querubins, poderosíssimos? Então não pode ser. Então realmente o texto que a irmã White menciona que são anjos, de fato é isso mesmo. Eu quero ler um texto aqui, de verdade, sobre os anjos. A expiação de Cristo jamais precisará ser repetida e não existirá o risco mais de uma nova rebelião no universo de Deus. A única medida capaz de vencer o pecado neste mundo de trevas evitará que novo pecado brote lá no céu. E como isso acontece? O significado da morte de Cristo será percebido por santos anjos. Homens caídos não teriam lar no paraíso de Deus novamente, sem o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Os anjos atribuem honra e glória a Cristo, pois nem mesmo eles estariam seguros de nova apostasia, exceto olhando para a cruz de Cristo. Então nem mesmo os anjos estariam seguros de nova apostasia. Esse texto aqui é um texto revelador. Os anjos do céu são protegidos contra a apostasia ao contemplarem a cruz. Agora, por que eles são protegidos da apostasia? Nossa, é tudo maravilhoso, né? Quer ver? Deixa eu ver primeiro aqui. Desejado 671. Patriarcas também. Vai falar alguma coisa? Quer ver? Patriarcas 63. E está tudo tão claro, né? Só não vê quem não lê mesmo. Por que eles são protegidos da apostasia? Patriarcas 43. A rebelião de Satanás deveria ser uma lição para o universo durante as eras vindouras. Perpétuo testemunho da natureza do pecado e dos seus resultados. A história desta terrível experiência com a rebelião será uma salvaguarda perpétua para todos os seres santos, para impedir que fossem enganados contra a natureza da transgressão, para salvá-los de cometer pecados e de sofrerem sua pena. Patriarcas 43. Então, o sangue de Cristo é para a salvaguarda dos seres não caídos. O desejado diz o seguinte, página 671. A página 758 também diz assim, Para os anjos e os mundos não caídos, o brado está consumado. Teve profundo significado. Fora em seu benefício. Em benefício de quem? Dos anjos. Então, percebam, percebam que a morte de Cristo, Giovanna, não foi somente para o homem. A irmã White fala que não foi somente para isso que Jesus veio aqui. Então, em seu benefício. Bem como para o nosso benefício. Teve profunda significação. Fora em seu benefício, bem como para o nosso. Que se operaram a grande obra da redenção. Juntamente conosco, eles compartilham dos frutos da vitória de Cristo. Então, juntamente conosco, eles compartilham. E aí, nós já fizemos muitos estudos sobre isso, mas eu só quero salientar esse detalhe. A página 761 fala que na cruz se romperam os laços de simpatia. entre os anjos caídos e Satanás e os anjos não caídos. Ok, agora, deixa eu ver aqui. Todavia, Satanás não foi destruído. Os anjos não perceberam nem mesmo aí tudo quanto se achava envolvido no grande conflito. Os princípios em jogo deveriam ser mais amplamente revelados. E por amor do homem, devia continuar a existência de Satanás. Agora, percebam, eu vou ler pausadamente a gramática desse texto aqui. O homem, bem como os anjos, quais anjos? Os não caídos, deviam ver o contraste entre o príncipe da luz e o das trevas. Cumpria-lhes escolher a quem serviriam. Quando que os anjos deveriam escolher a quem serviriam? Até a cruz. Então, esse texto está dizendo que até a cruz, mesmo os anjos do céu, eles iam ter que tomar uma decisão. Ou vocês se unem a Satanás, já que vocês têm laço de simpatia com ele, ou nós vamos ter que realmente suplantar totalmente essa dúvida que tem no coração. Então, quando aqui em Apocalipse fala que eles foram também remidos pelo sangue de Cristo, se não fosse a morte de Cristo, os anjos não teriam permanecido fiéis a Deus. eles poderiam se unir a Satanás. Porque se até a cruz tinha amizade. Era um passo. Eles tinham simpatia. O primeiro passo para eu me aliar com alguém é o quê? Ter simpatia. Então, de fato, eles foram remidos pelo sangue de Cristo. Não como homem, em uma natureza diferente. Mas foram. Continuando a leitura agora. Eles estariam expostos a uma nova apostasia. Sem a cruz, eles não se encontrariam em maior segurança contra o mal e contra a rebelião do que os anjos estavam antes da queda de Satanás. Então, sem a cruz, eles estavam na mesma situação de risco. A perfeição angélica fracassou no céu. A perfeição humana fracassou na terra. O plano da salvação, tornando manifesta a justiça e o amor de Deus, provê eterna salvaguarda contra a rebelião dos mundos não caídos. Então, o que é que traz segurança de que não haverá rebelião nos mundos não caídos? A cruz de Cristo. A cruz de Cristo é que traz essa segurança. Deixa eu ver se eu leio mais um texto ou a gente avança. Deixa eu ver a relevância desse. Então, realmente, eles foram remidos. 150 diz assim. E ao testemunharem os meus sofrimentos... Jesus falando para os anjos lá no céu, antes dele vir. E quando vocês testemunharem os meus sofrimentos e o ódio para com que hão de tratar-me, vocês vão se agitar nas suas mais profundas emoções. E pelo amor que vocês têm para comigo, vão desejar me livrar. Deus já tinha falado para eles, Jesus. Livrar-me de meus assassinos, mas vocês não devem intervir, para não impedir qualquer coisa que vissem. Primeiros escritos, pátios 150 e 151. Então, Jesus falou. Então, Jesus, com santa tristeza, começou a concelar os seus anjos que estavam a chorar. Então, Jesus falou. Vocês vão tentar ir lá embaixo e me libertar. Mas vocês não vão poder fazer isso. E aí, consolou eles. Ele falou. E nesse momento, os anjos, então, se prostram diante de Jesus e, então, oferecem as suas próprias vidas no lugar dele. Mas somente a vida de Jesus seria capaz de espiar o pecado. Então, eu acredito que as escrituras, voltando agora aos raciocínios, eu não sei como é que o Rafa vai editar essa parte, mas estamos tendo vários momentos aqui maravilhosos de olhar para o nosso Salvador. Então, eu não tenho dúvida de enxergar que os anjos também foram remidos pelo sangue de Cristo. Porque sem Cristo, eles teriam caído em apostasia. Então, realmente, quando a irmã White fala isso aqui, quando ela fala isso, deixa eu ver se eu consigo identificar o texto, quando ela menciona, é a mais pura verdade. Eu não me lembro a página exatamente, mas eu... Aqui. Olha, abri em cima. Não lembrar, mas abri em cima. Ó, o plano da redenção tinha um propósito mais vasto e mais profundo do que somente a salvação do homem. Não foi para isto apenas que Cristo veio à terra. Não foi simplesmente para que os habitantes desse pequeno mundo pudessem considerar a lei de Deus, como deveria ser, mas foi para vindicar o caráter de Deus perante todo o universo. O ato de Cristo morrer pela salvação do homem não somente tornaria o céu acessível à humanidade, mas perante todo o vasto universo, Deus seria justificado. Pois, desde o princípio da controvérsia, Satanás acusara a Deus com respeito à sua lei, exigindo que ela fosse abolida. E aí, o Verdade sobre os Anjos até amplia essa ideia. Página 206. Cristo, em sua vida e morte, respondeu para sempre a profunda e ampla questão quanto à existência de um Deus abnegado, e se Deus é luz e amor. Foi esta a questão que surgiu lá em cima, o que representou o início do afastamento de Satanás em relação a Deus. A mudança e a abolição das leis do seu governo nas costas celestiais foi exigida por Satanás como evidência de que Deus ama as suas criaturas. Se você ama, abule a lei. Que pensamento satânico mesmo, né? Se você ama, abule a lei. Você não ama? Então faz isso por nós. Misericórdia. Então, capítulo 6, verso 9. De fato, realmente, os anjos foram remidos, sim, pelo sangue de Cristo. Como é amplo, como é amplo o sacrifício de Cristo. Que coisa extraordinária. Verso 10. E para nós, o Deus nos fez reis e sacerdotes. Reinaremos na terra. Nós vamos ver versos aqui que vão ter dois cumprimentos. Já teve no passado, mas haverá um segundo cumprimento agora no final. Quando todos estiverem reunidos. Ó, o verso 11. O verso 11 diz assim. E olhei, e eis uma voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos. Os animais são serafins. Acho que daqui a pouco, um tempinho atrás eu falei querubis. Mas esses anjos aqui, especificamente os quatro animais, são serafins. E era o número deles de milhões de milhões e de milhares de milhares. Percebam que no capítulo 4, percebam os detalhes. Que coisa extraordinária. E como Cristo realmente se tornou um ser exaltado. E Deus um ser abnegado. Porque quem é que vai se entrar no trono do universo? Quem é que vai se entrar no trono do universo? Jesus. Se nós tivéssemos a humildade da divindade. Vocês já imaginaram hoje quem se entra no trono do universo? Deus Pai. Mas quando o reino de Cristo for instaurado plenamente nas suas mãos, Jesus se torna um rei do universo. Deus fala, vem, agora você tem direito disso. Deus não vai tirar férias porque a Bíblia diz que Deus trabalha até hoje, né? Mas Jesus vai assumir o controle do universo. Isso é grandioso. Então percebam como Cristo é exaltado. Aqui no capítulo 4, diz assim, que os quatro seres viventes cantavam, santo, santo, santo e poderoso. Quando Jesus chega no cenário, quem canta? Capítulo 5, verso 11. E o número era de milhões de milhões e milhares de milhares. Agora não são quatro, mas vinte que canta. Milhões de milhões e milhares de milhares. E quando Jesus voltar para resgatar os seus, na sua segunda vida, quem é que vai cantar? Verso 13. E ouvir toda criatura que existe cantar. Então aqui vai ser o cumprimento só quando Jesus voltar para nos resgatar. Aí não vai ser só vinte e oito, ou só milhões de milhões, ou milhares de milhares. Aí vai ser toda criatura. Quem vai ser toda essa criatura? Todos. E quem vai estar dobrado ali diante de Deus, reconhecendo que Jesus é digno? Anjos bons e anjos maus. Todos. Todo ser que já criou. Porque nesse momento vão estar todos ressuscitados. Lá na frente isso vai acontecer também. Quando Jesus for destruir os ímpios, eles vão reconhecer a grandeza de Cristo. Versículo 12. Que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, as riquezas e a honra, a sabedoria, força e ações de graça. Verso 13. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, debaixo da terra, que estão no mar e todas as coisas que nela há, dizendo ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro. Nesse momento, Deus e Jesus, Apocalipse 3, 21, estão no trono. Sejam dadas ações de graças, honra, glória, poder para todo o sempre. E os quatro animais diziam, amém. E os vinte e quatro anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Eu disse que há uma recepção no céu e eu quero ler agora um texto do desejado, para provar, através do texto inspirado, que é a recepção de Cristo. Página 833. Deixa eu ver se eu dou algum contexto aqui. Vamos avançar. O capítulo todo seria importante ser lido, tá? Então, crianças, se vocês quiserem ler, esse capítulo 87 vai ser um comentário indireto de desejado, de Apocalipse capítulo 5. Chegou o momento de Cristo ascender ao trono do Pai. Estava prestes a voltar para as coxas celestiais como o divino vencedor. E Apocalipse 5 diz que ele venceu. Ao aproximar-se do Getsemane, ele guardou silêncio. Percebam que agora nós estamos falando dos últimos momentos de Cristo. Ele guardou silêncio. Capítulo, página 832. Esses anjos eram do grupo que estiveram, esperando numa nuvem brilhante para acompanhar Jesus a morada celestial. Os mais exaltados dentre a multidão angélica eram os dois que foram até o sepulcro na ressurreição de Cristo e com ele estiveram durante a sua vida terrena. Olha que interessante. Então, Jesus tinha dois anjos, os dois mais poderosos da horte angélica. Ok, deixa eu ver aqui. Página 833. Todo o céu estava esperando para saudar o Salvador, as suas chegadas coxas celestiais. Todo o céu. Todo o céu aguardando. E aí cita qual parte das escrituras? Salmo 24. Abrem, ó portas. Quem é este que é vindo? Este é o rei da glória. E ela cita Salmo 24. Então, o Salmo 24 é um comentário de qual experiência da vida de Cristo? Da sua chegada ao céu. E quem que estava lá? Eu gosto desse texto. Patriarcas e Profetas, página 476. Quem estava lá abrindo aquelas portas? Vocês sabem, mas eu vou ler para quem está em casa também saber. 476. Moisés viu, em visão profética, Moisés viu Jesus jazendo no túmulo novo de José. As trevas da aflição sem esperança pareciam rodear o mundo, mas olhou de novo e viu-o saindo como vencedor. Palavras chaves. E subindo ao céu, acompanhado por anjos em adoração e levando a multidão de cativos, viu as portas resplandecentes do céu abrirem-se de par em par para receberem e a hoste celestial com um cântico de triunfo a dar as boas-vindas ao seu comandante. E neste momento foi-lhe revelado que ele seria um daqueles que serviriam ao Salvador e abrir-lhe-iam os portais eternos. Então, quando o Salmo diz assim, abram-se as portas, Moisés estava ali junto com eles para abrir as portas. Ok? Avancemos aqui. As portas das cidades, então, se abrem de par em par. E a página importante, 834. Ali está o trono e ao seu redor o arco-íris. Está comentando o que aqui? Apocalipse 4. Está vendo? Está um comentário de Apocalipse 4. O arco-íris da promessa. Ali estão reunidos querubins e serafins. Ou os quatro animais e serafins e querubins também. Os comandantes das hostes celestiais, os filhos de Deus, os representantes de todos os mundos não caídos, estão ali congregados esperando para saudar Jesus. O conselho celestial também estava presente. Conselho este, diante do qual Lúcifer acusar o Filho de Deus. Então, aquele conselho, o mesmo conselho, Jesus montou para receber ele no grande dia. Isso aqui no ano 31. Os representantes daqueles reinos imaculados, os quais Satanás pensaram em estabelecer o seu domínio, todos ali estão para dar boas-vindas a Jesus. Que lindo, né? Então, é o capítulo 5. Todo o universo reunido para dar as boas-vindas a Jesus. Estão muito ansiosos para celebrar o triunfo e glorificar o seu rei. Mas ele os detém com um gesto. Ainda não. Ainda não. Ele não pode receber a coroa da glória e as vestes reais. Então, ele passa para a imediata presença do Pai. Que coisa solene e grandiosa, né? Ele passa diante do Pai. Haviam se dado as mãos, o Pai e o Filho, haviam se dado as mãos num solene compromisso de que Cristo deveria se tornar o fiador da raça humana. Gente, está vendo como é que está tudo conectado à inspiração profética? É o que a gente viu em Mensagens Escolhidas 1, 250. Eles haviam feito... Haviam, o Pai e o Filho, haviam se dado as mãos... O texto diz que se dado as mãos num solene compromisso de que Cristo se tornaria o fiador da raça humana. Esse compromisso, Cristo cumprira. Quando sobre a cruz soltar o brado, está consumado. Dirigira-se ao Pai... Ah, quando ele fala isso é para o Pai, então. Quando ele solta o brado, está consumado. Dirigira-se ele ao Pai. Então, ele fala para o Pai, eu cumpri minha parte do acordo. Uau! Que tremendo! O pacto que fizemos foi plenamente satisfeito. Agora, Jesus declara, Pai, está consumado. Mas ele dirige-se ao Pai. Ele fala, olha, o nosso acordo foi cumprido. Gente, que coisa linda! Fiz, ó meu Deus, a sua vontade. Então, realmente era a vontade do Pai, né? Concluí, enfim, a obra da redenção. Jesus falou isso na cruz. Por isso que a inspiração profética é importante. Mas ele falou em pensamento, né? Ele estava pensando isso. Se a tua justiça está satisfeita, quero que, de hoje em diante, onde eu estiver, que eles possam estar comigo. Se a sua justiça ficou satisfeita. Ouve-se, então, a voz de Deus proclamando. Sim, a justiça está satisfeita. Está vencido, então, Satanás. Ouve-se a voz de Deus proclamando que a justiça, enfim, foi satisfeita. E Satanás está vencido. Os filhos de Cristo, que lutam, que sofrem e que se fadigam nesta terra, foram aceitos e se tornaram agradáveis ao Pai na pessoa de Jesus. Perante os anjos celestiais e os representantes de todos os mundos não caídos, são declarados o Pai e o Filho justificados diante do Universo. Onde Ele está, ali estará também aqueles que Ele comprou com o Seu sangue. A misericórdia e a verdade se encontraram. E, enfim, a justiça e a paz se beijaram. Os braços do Pai, então, circundam o Filho e é dado a ordem que todos os anjos possam adorá-lo. Com inexprimível alegria, todas as autoridades dos céus, governadores, principados, potestades, reconhecem a supremacia de Cristo Jesus. A hoste dos anjos, então, prostram-se diante dEle, ao passo que todo o céu se enche de alegre aclamação. Sim, digno é o Cordeiro de abrir o livro e desatar os seus selos. Então, hinos de triunfo misturam-se com lágrimas e música de arpas angelicais, de maneira que todo o céu parece explodir de júbilo e de louvor. O amor venceu. A ovelha perdida foi resgatada. O céu ressoa com a altissonante voz que proclamam. Ao que está assentado sobre o tono e ao Cordeiro, sejam dadas as graças, honra, glória e poder para todo o sempre. Aquela cena de alegria celestial chega até nós aqui na Terra. O eco das maravilhosas palavras do próprio Cristo, eu subo para o meu Pai e para o vosso Pai, meu Deus e vosso Deus, a família no céu e a família na Terra, então, tornam-se uma. Para nosso bem subiu nosso Senhor, para o nosso bem Ele vive e por nós Ele intercede. Portanto, pode também salvar-nos perfeitamente aqueles que chegam a Deus e Ele vive sempre para interceder por nós. E assim nós concluímos, então, o capítulo 5 do Apocalipse, que foi uma celebração maravilhosa lá no céu recebendo Jesus. E nesse momento, Jesus, então, recebe toda a autoridade, todo o poder e toda a glória. O próprio Deus fala. Todos, 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 adorem Ele. Ele é digno. Agradecemos também vocês que nos acompanham aí das suas casas e pedimos que vocês nos ajudem compartilhando esses vídeos para que mais pessoas possam ser abençoadas também. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Amém.